Suponham que vos é dito que um determinado ângulo θ, cuja amplitude vamos indicar em radianos, se encontra entre menos 3π sobre 2 e menos π. θ é maior que menos 3π sobre 2 e menor que menos π. E também sabem que o seno desse θ é igual a 1 meio. Só com estas informações, será que podemos determinar qual é a tangente de θ? Encorajo-vos a pararem o vídeo e tentarem responder a isto sozinhos. Caso não estejam a ver como avançar, dou-vos uma pista. Devem começar por recorrer à fórmula fundamental da trigonometria, a fórmula que nos diz que o seno ao quadrado de θ mais o cosseno ao quadrado de θ é igual a 1. Vamos então fazê-lo. Vamos escrever a fórmula fundamental da trigonometria. Seno ao quadrado de θ mais o cosseno ao quadrado de θ é igual a 1. Sabemos quanto é o seno ao quadrado de θ. O seno de θ é 1 meio, portanto podemos substituir isto por 1 meio ao quadrado. E depois continuamos a ter mais o cosseno ao quadrado de θ, que é igual a 1. Podemos agora reescrever isto como 1 quarto mais o cosseno ao quadrado de θ, mais o cosseno ao quadrado de θ igual a 1. Agora podemos subtrair 1 quarto a ambos os membros da equação e ficamos com o cosseno ao quadrado de θ igual a... Vamos ver, subtraindo 1 quarto ao primeiro membro, este 1 quarto desaparece, tal como pretendíamos. No segundo membro, fazendo 1 menos 1 quarto, ficamos com 3 quartos. Então, o que será o cosseno de θ? Vemos aqui que o cosseno de θ, quando é elevado ao quadrado, é igual a 3 quartos. Então, o cosseno de θ pode ser a raiz quadrada de 3 quartos ou menos a raiz quadrada de 3 quartos. O cosseno de θ pode ser igual a mais ou menos a raiz quadrada de 3 quartos, o que é o mesmo que mais ou menos a raiz quadrada de 3 sobre a raiz quadrada de 4, o que é 2. Portanto, o cosseno de θ é mais ou menos a raiz quadrada de 3 sobre 2. Mas como podemos decidir qual destas duas possibilidades é que nos interessa? É aí que esta primeira informação nos vai ajudar. É aí que estas condições nos vão ser úteis. Se por agora estão a pensar, e porquê é que eu hei de sequer estar interessada em conhecer o cosseno de θ? Reparem que sabemos qual é o seno de θ. Se soubermos também o cosseno de θ, depois, para determinar a tangente de θ, basta dividir o seno de θ pelo cosseno de θ. Portanto, depois de determinar o cosseno de θ, podemos calcular a tangente de θ. Vamos, então, traçar um círculo trigonométrico para percebermos qual destes valores de cosseno de θ é que devemos usar. Vamos, então, desenhar o círculo trigonométrico. Este é o nosso eixo das ordenadas. Este aqui é o nosso eixo das abscissas. E agora temos aqui o círculo trigonométrico. Vamos lá ver... Desculpem, não ficou lá muito bonitinho, mas é o suficiente para nos ajudar a decidir. Então, sabemos que o θ é maior que menos 3π sobre 2. Onde ficará o menos 3π sobre 2? Vamos ver. Aqui encontramos o ângulo de amplitude menos π sobre 2. Recordem que temos sempre os ângulos com um dos lados aqui, sobre o semi-eixo positivo das abscissas, e queremos determinar onde fica o outro lado. Até aqui temos uma amplitude de menos π sobre 2. Rodando até aqui, temos uma amplitude de menos π. O ângulo que procuramos está entre menos π, que fica aqui. Deixem-me só destacar isto com cores. Menos π fica aqui. E θ encontra-se entre menos π e menos 3π sobre 2. Menos 3π sobre 2 é a amplitude do ângulo que tem o segundo lado aqui. Portanto, θ corresponderá a um ângulo que se encontra algures por aqui, que terá o seu segundo lado mais ou menos por aqui. Temos, então, esta amplitude aqui. Esta amplitude assinalada aqui é o nosso θ. E estivemos a esboçar e a perceber possíveis amplitudes de θ para podermos perceber se o cosseno de θ vai ser positivo ou negativo. Podemos ver facilmente que este se encontrará no segundo quadrante. E o cosseno de θ é igual à abscissa deste ponto, onde este lado do ângulo intercepta a circunferência que delimita o círculo trigonométrico. Então, a abscissa deste ponto, o valor que lemos aqui, vai corresponder ao cosseno de θ. Agora, este é um valor positivo ou negativo? Claramente, trata-se de um valor negativo. Portanto, neste exemplo, o nosso cosseno de θ não vai ser o valor positivo que aqui temos, não vai corresponder à solução positiva, mas sim à negativa. Podemos escrever que o cosseno de θ é igual a menos raiz quadrada de 3 sobre 2. Agora, já conseguimos determinar o cosseno de θ, mas falta-nos ainda calcular a tangente de θ. Temos, então, de recordar que a tangente de θ vai ser igual ao seno de θ, igual ao seno de θ, a dividir pelo cosseno de θ. Foi-nos dito que o seno de θ é 1 meio, portanto, vamos ter 1 meio sobre o cosseno de θ, que é menos a raiz quadrada de 3 sobre 2. E isto é igual a quê? Isto é o mesmo que 1 meio vezes o inverso disto, ou seja, vezes menos 2 sobre a raiz quadrada de 3. Estes dois vão anular-se mutuamente e ficamos com menos 1 sobre a raiz quadrada de 3. Habitualmente, é pedido para não deixar as respostas finais com raízes no denominador. Por isso, vamos ainda racionalizar este denominador multiplicando por raiz quadrada de 3 sobre raiz quadrada de 3. E ficamos com isto será igual a menos raiz quadrada de 3 sobre 3. E esta é a tangente deste ângulo. É a tangente do ângulo com o segundo lado aqui. E isto faz sentido, porque a tangente deste ângulo é dada pelo declive desta reta. E vemos que, de facto, esta reta tem um declive negativo.